Tartes de Frango Tartes de Frango Tartes de Frango Olá, bem-vindos ao Saber Intenso. Hoje vou fazer Tartes de Frango com Cogumelos e Bacon. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 1 base de massa folhada para tartes, 1 peito de frango com 400g, 125g de bacon cortado em cubinhos, 300g de cogumelos frescos laminados, 2 colheres de sopa de azeite, 1 dente de alho picado, 1 colher de sopa bem cheia de folhinhas de tomilho fresco, 5 ovos, 200 ml de natas, 500 ml de leite, 1 colher de sopa bem cheia de farinha de trigo sem fermento, noz-moscada, sal e pimenta. Para o caldo, 1 dente de alho cortado ao meio, 1 folha de louro, 1 cenoura picada, meia cebola, 1 raminho de salsa, 1 raminho de cebolinho, numa panela com água a ferver, tempere com sal e pimenta. Junte a cebola, o alho, o raminho de salsa, o raminho de cebolinho, o louro e a cenoura picada. Mexa e logo que comece a ferver, junte o peito de frango, tape e deixe cozer durante 25 minutos. Depois do frango cozido, retire-o com um garfo para um prato e deixe arrefecer. Para receitas futuras, pode reservar o caldo de frango coado, dividido por caixas ou couvertes de gelo e armazenado no frigorífico ou congelador. Numa frigideira, leve ao lume o azeite, o alho picado e o bacon. Deixe saltear até que o bacon fique frito. Adicione os cogumelos. Tempere com sal e pimenta. Por fim, junte as folhinhas de sotomi. Salteie em lume forte até que os cogumelos percam a água. Entretanto, porta os ovos por uma tigela. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Junte a farinha e bata muito bem com uma vara de arames até que tudo fique bem misturado. Adicione as natas e o leite. Bata mais um pouco até que fique homogéneo. Depois do frango frio, limpe de peles e de ossos e desfie a carne. Misture bem o frango com os cogumelos e o bacon. Misture bem Numa tarteira com 32 cm de diâmetro e fundo amovível, estenda a massa e acalque bem. Espalhe a mistura da carne com os cogumelos e regue tudo com o líquido preparado anteriormente. Leve ao forno pré-aquecido nos 190º, apenas com a resistência inferior, e coloque a tarteira junto a esta, para que a massa fique bem cozida por baixo. Deixe cozinhar aproximadamente 40 minutos, até que a tarte fique lourinha. Depois da tarte cozida, retire e deixe repousar 3 minutos antes de desenformar. Depois de desenformada, está pronta a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!